olá galera do youtube eu sou o jean odin e sejam bem vindos ao meu novo episódio de a donzela e os trânses que eu dirijo e galera vamos né vamos tirar os outros vamos ver aqui se tem algum outro final que a gente pode tirar aqui né peraí eu acho que não é aqui não era iber não é que não eu fiz um save antes de tocar musiquinha a caixa de música lembro aqui eu acho que é aqui agora não tinha lá 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 onde as coisas que a gente disse naquele dia me lembro até hoje foi uma delícia uma pessoa forte é que consegue lá ea pessoa que que está em si mesmo no caminho que escolheu no fim ok eu acreditei no meu caminho e me fode ok eu acreditei eu quero acreditar mas eu acreditei eu quero acreditar mas mas porque estou tentando fazer de tudo de tudo literalmente vou até vou ter não sei vamos começar com agora já que eu estou fazendo a coisa certa estou fazendo apenas a sua frente 5 eu acho que deveria fazer o que diabo quero fazer ok eu quero escrever eu coloquei quero proteger a andy mas a gente me comeu é então eu vou escolher eu quero ser mais forte depois eu escolhi eu não sei para ver eu quero ser mais forte amastranga bet é isso mesmo quero ficar mais forte assim que eu me sentir lutando até esse momento não é mesmo não é mesmo essa é mesmo estou falando que você quer ideia mesmo é porque é além do mais eu não posso desistir agora já foi muito longe se eu não conseguir proteger a anjo você apenas um fracota e lixo bem bosta que é isso brilhou uma coisa ali vai você consegue você é um vampiro onde uma vampira ela não é bem uma vampira ela até tentou me matar mas não é como se ela fosse sempre assim a sua voz após aparência personalidade são realmente falando de noção amanhã e eu não estou com medo é isso mesmo tem um tempo tem que terminar se quebra cabeça está aí agora se eu pudesse fazer alguma coisa para amanhã eu estava pensando em voltar no save e clicar eu não sei mais é para mim tirar os outros serviços antes de tirar o serviço principal por causa da criança deve ser o final principal eu acho mas que você não sabe disso mas antes eu realmente gosto de você entendo também gosta de tíber gosta de mim já falou foi automático eu acho que é outro tipo seu de gostar ah mas eu mesmo como você sabe disso porque eu sei de como você não sabe de nada é que você já disse sua idiota então eu nem consigo fazer isso direito também ah 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 não é é que eu achei que eu ia falar outra coisa droga que você ia dizer que você ia falar outra coisa droga andé 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 não vamos dormir agora аем E o que que é isso a arma que você vai precisar como é isso mesmo acho que eu vou ter que fazer isso de novo empezar E Fracote O que foi agora? Idiota, Fracote, eu te odeio Eu já sei disso tudo, é por isso que eu tô tentando tanto Sai fora, Cintia Não é isso que eu quis dizer Não, não era nada disso Você não sabe de nada A Andy, a Andy tentava todo esse tempo Seu idiota Não era isso? Então o que você estava tentando dizer? Espero ainda ter uma coisa pra falar sobre O que foi tudo isso? Dizendo tudo aquilo e dizendo assim Eu já sei disso, eu sei que sou fraco É por isso que eu tô tentando ficar forte, caramba Crescer e ficar forte O que era mesmo que eu... Que tava escrito ali Por causa que eu pulei sem querer Desculpa aí, galera Foi mal Finalmente, finalmente Eu vou conseguir sair daqui, certo? Não, 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 não Eu não posso sair Ande Ande Deixa eu dar mais outro salário Que vai Eu virei a Ande Ande Uhul Vamos ser queimada Uhul 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 O que que tá acontecendo? Uhul 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 Este lugar Uhul Ah, vou ter que andar Achei que ia continuar alguma coisa Isto é estranho Isto é estranho Não importa quanto eu ande E ande Este cenário não muda Ué E por que tá tudo em inglês? Tá vermelho a lua já Quando eu vou ali pra frente ali Ela não Ela para dentro Aí faz uns barulhinhos Ó Acho que vou ter que voltar Uma flor Uma flor O que que eu faço? Uhul Note a lua Ande Faz alguma coisa Tem algum item aqui? Arma Arma De caça do pé Eu tô com arma De caça do pé? O que que eu faço? Ande Consegui? Achamos elas Achamos o vampiro É o vampiro Senhor Todos estão com as armas Prepare-se Vamos atirar juntos Após o sinal Por que vocês estão Podendo se levar para mim? Por que atirar? Por que você Eu não fiz nada Cala a boca Vampira Droga Apenas fingindo Você é uma garota Da vila Você é apenas um monstro Vampiro? Bem Fude onde? Por que isso Tá acontecendo? O que é tudo isso Sobre vampiras Quando finalmente pensei Que eu estaria livre Naquela casa Agora é isso? Saia da frente Bear Não Saia da frente Eu já disse Que não Escuta Saia da frente Se você não sair Até você Vai levar bala Então Atira logo Eu já sei disso Você sempre foi assim Eu estou pronto Para qualquer coisa Que vai acontecer comigo Você entendeu agora Certo? Eles não estão brincando Saia daqui rápido Ou você vai morrer Eu não estou controlando não Viu galera Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Será que eu volto lá? Vai Me sinto mal Deixando o ber... Ai enfim Tosquete Cintia Andy Agora você começou a perceber Que tudo o que você estava vendo até agora Era tudo uma fantasia Cintia O que você está dizendo? Você na verdade Escutava a voz Certo? A voz te chamando Que voz me chamando? Não estou conseguindo correr Mamãe Solomon Grande Nasceu na segunda Batizado na terça Casado na quarta Doeceu na quinta Peorou na sexta Morreu no sábado E enterrado no domingo Esse foi o fim Do Solomon Grande Ele morreu uma semana Solomon Grande Acho que ele era bem apreciado Não é mesmo? Isso mesmo Ele morreu uma semana Mas mesmo parecendo curto Uma semana Mais longo do que parece Que nem a vida Ahn? O que você faria Andy Se você tivesse apenas uma semana? Eu não quero isso Porque eu teria apenas Domingos de doce Certo? E eu brincaria Com o berço um pouco Eu acho que é seno Eu acho que é seno Ande Por favor Me escute Por que ande? Ande Por favor Ande Escuta É seguro Vamos andar um pouquinho Ande Tem certeza que você sabe Coisas ficaram tão estranhas Assim As coisas Meu Deus Ande Ande Por favor Acorde Ande Onde O que foi Esse sangue Ai Meu Deus Do céu Ah lá A Cíntia fez Ela Abriu os olhos Galera A galera Não gosta da Cíntia Mamãe Eu Eu Isso mesmo Eu sabia a verdade Eu sou um vampiro Foi eu que matei a Cíntia Como matei todas aquelas crianças E o papai e a mamãe também Ber Ah lá Ela matou a Cíntia Cíntia Essa corda especial foi feita para vampiros Não importa o que Isso não vai soltar Droga Isso dói Droga Porque é sempre assim Agora eu não posso fazer mais nada Algum tipo de faca É mesmo Se eu conseguir usar essa faca Para cortar a corda Desse jeito Minhas mãos Vão ficar desanguentadas Mas eu preciso É Vai voltar naquele cara Você Oh Céus Que rude para alguém Que acabou de me conhecer As pessoas da vila Apontam as suas armas Nas Ao invés de dar Saudações Não me faça dizer Que não te conheço Você é o sangue puro Que atacou a vila No passado Por que você aqui Andia está Andia Você diz aquela menina Parece que ela tem habilidades Extraordinárias Mesmo sendo uma metade vampira Ainda consegue manter seu senso Ela caiu em uma condição Perigosa ao longo do caminho Mas graças a você Ela de alguma forma Recuperou isso Não é mesmo Eu não vou te perdoar nunca Eu vou te matar aqui mesmo Opa Bati no fone Se querer Então você pensa que vai matar um sangue puro Com uma arma dessas Ao invés de insistir em uma tolice como essa Eu gostaria de te dar alguma zica Do que você deve fazer a partir daqui Entende? Como assim? Parece que no final Você ainda vai ter que me ver De uma forma razoável Não é? Por quanto tempo você pretende continuar Essa luta inútil Ou por que eu iria para você? Não há nenhuma razão para você continuar com isso Não importa o quanto você trabalha duro Você não vai ganhar nada E também não vai ser reconhecido Não precisa se preocupar com a Andia Vou cuidar dela como uma irmã Seja razoável E desista logo Não Por que isso? Por que eu sou forte? Além disso Por que eu iria te escutar? Preciso procurar Andia Andia Você foi aqui para cima Eu lembro Porque eu estava controlando você Andia What the fuck O que são esses caras? Não consigo andar galera Aqui está rolando uma festa muito Ok Quando a festa termina Calma Não passa muito Deleito de hoje Deleito de sábado Ok Aquele que converterá uma deliciosa Sobremesa Aquele que converterá uma deliciosa Sobremesa Passa muito rápido As coisas aqui Nesse jogo Ai ai Desculpa Demora galera Estava vendo uma coisa Será o tonto bobo Que está agindo Como forte Você Eu que vou ser a sobremesa É isso? Para que dizer isso? Não Cintia Lembro você Cintia Cintia Eu adoro você Viu Só para deixar claro Eu amo você Andi Eu estou te falando para parar de desafiar o vilarejo Você é um caçador Certo? Então você deveria matar os vampiros Andi O que você está dizendo? Isso seria a... Eu estou tentando dizer que você é um peso para mim Andi Sua existência é um peso para mim Você nem mesmo consegue vencer o seu próprio pai Incapaz de se tornar um caçador E sem força mental para aumentar o desafio Você é apenas um fardo me seguindo desse jeito É por isso que a Vila quer matar os vampiros Você sabe disso também, Mer Você quer que as coisas se acabem Que nem no ano passado? Eu Eu não quero que as pessoas passem por coisas terríveis Que nem eu passei Se você ficar comigo Você vai acabar Que nem a Cintia Se as coisas vão ficar assim Me mate aqui agora Se não eu Eu não pulei ali, viu galera Pula Alguns diálogos são pulados Automaticamente Eu Eu A gente está na loucura Não tem como Esse é o final verdadeiro Está muito Prolongado Andi Morreu Morreu? Como morreu? Está louco? Ué, aconteceu Ela se matou? Andi Ah Ela não morreu Não pode ser Não sei porquê Vampiros começam a dar risada Depois que as pessoas começam a dar risada Depois que são mordidos por vampiros Eu não entendo Adeus, Bel Para sempre Para sempre Ah Desculpa Galera, eu tive que fazer isso And Não, na verdade Aquilo É um vampiro O caminho que acreditei até o final Quando foi que eu comecei a parar de acreditar em mim mesmo? And Eu Só queria te salvar And Oh, que dó dele Criação É Esse foi o final verdadeiro Galera Pô, acho que o final é meio triste Né, cara Fazer o que? É, essa série foi bem Bem interessante de fazer Galera Eu achei que ela iria terminar Rápido Mas daí ela Daí mais teve esse daí Dela De ela Ai, foi Foi traduzido Pela Zero Corpse A tradução não estava 100% Mas estava boa No geral Enfim, eu achei que iria terminar rápido Mas daí o jogo O jogo me Impressionou Voltou Feia Mostrou as coisas pelo O vampiro escapou Eu deixei ela escapar Eu fiz tudo isso sozinho Mesmo sendo o filho de um caçador Eu era apenas uma criança que não entendia nada Como os vampiros são na verdade E o quanto irriveis são Minhas sinceras desculpas Você acha que vai ser perdoado Só porque está pedindo desculpas As palavras não são generosas, sabe? Eu sei Não acho que vou ser perdoado Eu só queria dizer o que estava sentindo Talvez ela não vai se aproximar dessa vida por um tempo Mas 5, 10 anos depois Se ela aparecer de novo E quando chegar esse dia Eu não vou deixar ela escapar Eu vou derrubá-la com minhas próprias mãos Assim, crescer como um caçador de vampiros A confiança que você tinha Não vai voltar assim Você sabe Apenas mantenha sua mente forte E siga em frente Trabalhando duro Sim, eu vou fazer o meu melhor Isso é tudo É... Levante sua cabeça Acho que é algo assim Você cresceu bem, velho Eu acho que sim Final normal Meu Deus Como que... Como que terá... Ué Gente, agora eu tô... Nossa Eu não creio Ai, que coisa, cara Nossa Não pode ser que eu... Não pode ser que eu... Como é... Como é... Como é... Galera do céu Eu fui procurar a internet E parece que eu fui na verdadeira Eu não sei É a resposta eu não sei E a resposta eu não sei Ela não é liberada para as pessoas Que não conseguiram completar aquele... Aquele quadro lá com a Ange Sabe? Aquele lá De pegar os biscoitos lá Biscoito não As migalhas De pão Cara Nossa Eu tirei o Bad End Cara Eu não achei que fosse Eu não sei Puta merda Cara Nossa Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê like Se inscrevam no canal Que eu postarei mais vídeos, ok? Falou para vocês Se cuidem e tchau Nos vemos na próxima